Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua doce voz E quem era fogo Deus olha para o Rio de Janeiro hoje Sabe o que Deus está vendo? Quem quer saber? Eu vou te falar o que eu vi mesmo Ele não está vendo as facções Ele não está vendo as comunidades Ele não está vendo o tráfico de drogas Ele olha para o Rio hoje Ele está vendo um lugar Onde o fogo acendeu E Ele vai usar esse fogo Para espalhar pelo Estado E para alcançar o Brasil E para cumprir uma promessa De um avivamento na nação Que Ele fez há anos Que Ele fez há anos E quem era fogo E quem é fogo E quem é fogo E quem é fogo E eu quero dizer para vocês, nesta noite, eu viajei 12 mil quilômetros para dizer a você Que Deus está vendo a sua condição e Ele tem um plano Esse plano está em andamento, Ele não se esqueceu, aguenta um pouco mais, segura firme Porque o plano está em andamento e Deus não falha Deus quer pegar pessoas comuns, normais Pessoas abatidas, tristes, derrotadas, complexadas, inferiorizadas E restaurá-las a ponto de elas se tornarem agentes do serviço secreto de Deus Com o poder de restaurar outros Diga comigo, a unção existe para me alinhar com a execução do propósito de Deus É fiel em todo tempo Em todo tempo tu és tão